Quando vou à minha terra Vem do terceiro ensopando Som um jardim de saudades Ora, muito boa tarde Aqui em Canal Ilha 3 Da Praça Francisco Ornelas da Câmara Aqui na cidade da Praia da Vitória Hoje um dia muito especial para esta cidade Começam as festas da cidade da Praia E para iniciar a festa Vamos ter uma recepção ao imigrante Já há cá muitos imigrantes Já falei com alguns, vou falar com outros E é uma noite especial O dia está belíssimo E era só para apresentar e dizer Que se continuar assim o tempo Que venham Venham aqui até a cidade da Praia da Vitória Durante a semana Mas hoje de facto é um dia muito especial Com muitos amigos, imigrantes, pessoas, familiares Portanto, fica aqui a apresentação Vamos falar com alguns Vamos ver atuações de danças de carnaval Também daqui a pouco a Presidente da Câmara Vai falar, vai receber o imigrante E continuem sintonizados com o Canal Ilha 3 E desde já o nosso agradecimento Vou fazer o melhor que posso Ainda sou fresquinho nisto Mas estou a fazê-lo com muita alegria Muita satisfação de dentro do coração Para todos aqueles que estão fora daqui Para todos aqueles que não puderam vir Principalmente neste ano Que venham para o ano E que gostem dos vídeos Que nós apresentamos O Canal Ilha 3 está precisamente a tentar fazer Com que vocês Não só os que estão nos Estados Unidos No Canadá, no Brasil Aqueles também que estão cá Que tenham o prazer A alegria de ver o que é que se faz por cá Portanto, até já E dentro de pouco tempo Vamos então A começar a conversar com Alguns amigos e imigrantes Mais uma vez, boa tarde Aqui temos uma amiga nossa Muito especial Qual é o teu nome? O Dete Costa E vives? Eu sou daqui da Praia da Agua Alva E vivo em Califórnia Em Santa Rosa Pronto, e que tal? Estás aqui já há umas semanas Vemos por dois meses E estás acabando E estás a gostar? Muito Gosto sempre muito E só hoje é que começam as festas Portanto, agora Vamos party! Pronto, tens alguém conhecido? Algum familiar que queres mandar um aló? Uau, tenho amigos lá E famílias, primos Na Califórnia Um abraço para eles todos E podes de cá também E pronto Pronto, Odete, obrigadíssimo Foi um prazer ver-te E está contigo, está bem? Mais uma vez, boa tarde Temos aqui um grande amigo Que já não é a primeira vez Que participa para o canal Ilha Três Mas desta vez aqui na Ilha Terceira Na cidade da Praia da Vitória O teu nome é? Jorge Eliseu Fernandes E és de? Eu sou de Santa Luzia de Angra Morei na base aérea número 4 Por 18 anos Meu pai era funcionário da Força Aérea Portuguesa Vive na Califórnia E é um prazer estar aqui na nossa terra Pronto, e já estás aqui há três semanas Há três semanitas, não é? Ainda não fiz os riscos todos Ainda há mais riscos para fazer, não é? E neste momento também posso aproveitar Para agradecer ao canal Ilha Três Tudo o que faz Eu adoro lá na América Até a minha neta também já vê Vavô, that's what's channel 3 Portanto, a gente gosta muito disso Fantástico E pá, continuação E talvez não sei se posso dar os parabéns Mas ouvi dizer Vamos ter agora o triângulo O triângulo do canal Ilha Três Isto é espetacular Que estou ouvindo aqui Canal Ilha Três José Gabriel Flórida É pá Falta aqui o USA Mas isto é um espetáculo Mas está bom assim Isto é lindo Isto agora só falta Não, esta camisa Agora só falta acelhar o contrato com o Luís Isto é o mais fácil Não, não Já sabes que não há ordenados Que já ouvi dizer Canal Ilha Três não paga Portanto, tens que fazer o frete também para a malta O Fernando Rodrigues é que sabe O dinheiro que ele ganha é por baixo da mesa Já por várias vezes Por várias vezes que mencionou Mas que amor à camisola é que manda Exatamente, Jorge E é isso que eu Vamos tentar fazer na Flórida Porque não é Já se sabe Não é a Califórnia Não é aqui Mas já há muitos portugueses lá Há muitos terceirenses E aquela vontade de mostrar ao mundo Que é a nossa comunidade Este é lindo Este é lindo Eu peço, pá, não se esqueçam de um YouTube É só escrever Canal Ilha Três Agora Canal Ilha Três Califórnia Canal Ilha Três Terceira Canal Ilha Três Flórida Portanto, é o triângulo Vamos tentar Vamos tentar, vamos tentar fazer o melhor que podemos Porque isto é feito, é do coração E tem que divulgar para saber quando é que vai ser esta estreia deste canal E até sugeria para o ano os três canais juntarem-se cá Ou lá, ou lá, ou acolá É uma... Fazermos uma festa grande É uma excelente, excelente ideia Fazer lá uma coisa com a Cantorui Uma coisa qualquer Já temos alguma coisa na Forja, como se diz A que mais tarde irá ser divulgado Se for na Califórnia, podes contar comigo E hoje é uma noite especial A noite do imigrante Sim, sim, sim Portanto, para mim É uma honra enormíssima estar aqui com esta camisa Sem dúvida E não sei mais o que dizer Vou tentar fazer o melhor E é isto Não, pronto Obrigadíssimo Pelas tuas palavras Eu quero agradecer Para a continuação de boas para vocês E pronto, não desistem Para a frente é que a caminho E avisa-nos Quando é que for o primeiro O primeiro A primeira reportagem da Flórida Nós queremos Vamos fazer isso Pronto Olha, obrigadíssimo E para o Camberman Continua com este bom trabalho que fazes Mais uma vez, boa tarde Aqui da Praça Ordelas da Câmara Na cidade da Praia da Feteória Hoje é noite A recepção ao imigrante E também algumas Ouvir dizer que eram três danças de carnaval E estamos aqui com O José Manuel Lima O Sr. José Manuel Lima mora aqui É das Lás É das Lás Mas estive muitos anos na Califórnia Está bom Mas já estou aqui Já estou formado aqui já há anos Aqui E faz muito bem Porque a nossa A nossa Inicialmente nós quando Saímos da nossa terra Sempre com a ideia de voltar É, mas gosto muito de lá também Não vou dizer assim Eu vim para aqui Porque gosto muito da Califórnia Muito, muito Tenho um filho lá A viver Também tenho um São Miguel Mas gosto muito Lá de vez em quando Vou lá Fazer uma visita Lá o filho Ver o netinho E assim Era isso que o Will perguntasse Tem ido lá Ver Tem que ser E faz muito bem E também agora Mudei-me para a Flórida Mas tem três Tem três filhos Na zona de Boston E também Mas vives em Boston Não Não, vivi 43 anos em Boston E agora Não, não Fui para a Flórida Reformei-me Fui para a Flórida Tem que ser E de vez em quando Tenho que viver os rapazes Porque é mesmo assim E eu também gosto De estar aqui Tem uma bocado das touradas Que eu gosto muito de touradas Faz o senhor se não bem Na fosse do ramo grande Oh sim, oh sim São dois touradas Deixe-me-me Deixe-me-me-me Gosto muito Gosto muito Gostava de aproveitar Essa oportunidade Para lhe pedir Se tem alguém lá Que veja o canal Ilha 13 Um abraço Eu tenho um filho lá Mas não sei se ele vê Esse canal Mas se ele tiver a ver Beijinhos A meus amigos Um abraço muito grande E quando lhe pederem Voltem cá Que é uma ilha boa Festas bastantes Mas também traguem A carteira cheia E já agora Onde é que estão Eles O seu filho O meu filho está em Ralf Ali perto de Grillo Olha Obrigadíssimo Por ter falado connosco E boas festas Obrigadíssimo 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 Aqui temos uma senhora Que também já foi Emigrante E agora Está a viver aqui Qual o seu nome? Délia Pacheco E é de? Eu sou de Sombras Mas moro na Fonte Bastarte E vivi aonde? Em Toronto Pronto Olha Tem alguém que queira mandar? Tem Tenho Tenho os meus dois filhos Lá E as minhas noras E um monte de amigos Família Índia Pronto Então fica o registro Feito aqui para o canal Lira 3 Está bem? Obrigada Temos aqui outro convidado Nosso Que nos vá dizer o seu nome Sou Adriano Freitas Sou o mais conhecido Por filhos de jamentos Das lares Que fazia funções E Que mais posso dizer Conheço o de jamentos das lares Que fazia funções Eu sou filho dele O mais novo E também Também dou uns toques Também faço algumas coisas sobre isso E Com todo o gosto Faço Faço isso E E também já estiveste na Na Califórnia Já estiveste na Na Califórnia Na Costa Leste Diz-nos mais ou menos Qual foi a tua experiência lá Olha A primeira vez que eu fui à A Califórnia Foi em 96 Fui a casa de uns Primos meus Que ele até É muito carnavalesco É o Joe Rocha Que vive em Em Teloar E Já fui em 96 Depois fui em 2005 E depois fui em 2000 Foi em 2005 E fui em 2018 E depois foi em 2012 Fui à Costa Leste Que eles fizeram na América Em Nos Amigos da Terceira Fizeram uma homenagem a meu pai Em 2012 em Maio E aí fui Fui olhar buscar uma lembrança Que eles tinham para a minha pai Meu pai faleceu em Dezembro E aí fui à frente em Maio Fui à Costa Leste E tive em casa de uma amiga minha Marina Correia Que era casada com o Paulo Correia Que era de Paiberi E tive lá o que tu doias E depois No Camões Fiz lá umas sopas de Espírito Sorte À moda da Terceira Ela cozeu o pão e tudo Tipo à nossa moda de cá Fiz arroz de doce Fiz tudo isso E agora se quiseres mandar um abraço Quero mandar um abraço ao Sr. Fernando Dá-los parabéns Que ele faz um trabalho E o Sr. Osvaldo Fazem um trabalho especial Eu sou fan número um Há mais como eu também Mas gosto muito Quando há linha 3 Porque basta que já estive Na Califórnia Estou a ver mais ou menos Aqueles leguários Conheço a padaria de Teloar Conheço a Terloca Que é de uma família Ela é das Lás Que está a viúva A Noé Délia A Manuela Conheço os filhos Eles não me conhecem a mim Mas eu conheço os filhos dela Estou a ver mais ou menos Aquele tudo E é uma terra que eu gosto Já estive no Canadá Gosto de Canadá Já estive no Brasil Gosto de Brasil Mas a Califórnia Para mim é número um Pronto, olha Então vai um forte abraço Meu Para ti E para todos os nossos imigrantes Onde tu já trabalhaste Já ajudaste E que continue-os Na pares Porque as nossas tradições Hoje em dia São muito importantes Com todo o gosto que o faço E também já agora Aproveito um grande abraço Para todos os imigrantes Que são sempre bem-vindos À nossa terra E aliás À sua terra Não é nossa Que é deles também E que eles que tenham Não é fácil Porque é muito longe E é muito claro Mas aproveitem Os que puderem Vim que venham E os que não puderam Ainda bem que há estes intercâmbios Porque a gente De uma maneira ou de outra A gente vê os nossos amigos Vê as nossas As nossas famílias Vê os lugares Para onde a gente andou Porque muita gente Que saiu daqui Nos anos 70 E que nunca mais Uns Pinfos Sedado Não puderam ouvir Mas que tem a imagem Daquele tempo Que eles quando saíram O tempo parou E agora É completamente diferente Eles têm a noção Da casa De com a mim Mas é completamente diferente Quando chegam Já está tudo mudado Ainda bem que há estes intercâmbios Para que a gente possa Dar o valor E isto Chama muito Tanto para cá Como para lá E também é muito importante Pessoas como tu Que vão lá de visita E vão fazer estes trabalhos Compreendem mais Se nunca estivesse lá Sim 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 Eu acho Que é maravilhoso Quem pode ir Tanto daqui lá Porque antigamente Se calhar Os que emigravam Ainda tinham a oportunidade Que a gente hoje Novos tem De poder ir Porque não é fácil Porque antigamente Se calhar Era mais para comprar Um sarrado Mais para uma coisa E hoje Geralmente A gente vive Tem outra maneira De pensar Outra maneira De viver E então a gente Vive para o dia a dia E não para o futuro O futuro Costuma-se dizer Que o futuro A Deus pertence E é um dia De cada vez E cada dia Que se viveu Uma vitória Pronto Olha Foi um enorme honra Falar contigo E obrigado O canal Ilha 3 Agradece Como sempre Porque isto são Intercâmbios Muito importantes Principalmente hoje Num dia especial Começam as festas Da praia E na noite De recepção Ao imigrante Muito obrigado Muito obrigado E eu E continuação De muito sucesso E um grande abraço Para o Sr. Fernando E para todos Os que nos veem Lá fora Ok Obrigado Mais um imigrante Que está aqui Na recepção Ao imigrante Qual o seu nome Se está a favor Chamo-me Marília Moreira E está onde? Eu resido no Canadá Eu saí daqui Com a idade Dos 18 anos Imigrei para o Canadá E lá fiz a minha família Criei a minha família E lá vivo Há 32 anos 32 anos E aqui é de Porto Judeu Já me disse Aqui sou natural Do Porto Judeu Nasci E sempre vivi No Porto Judeu Até a idade Dos 18 anos E há quanto tempo Não vinha cá Ou costuma vir Todos os anos? Pronto Eu agora Veio mais vezes Porque eu trabalho Por uma companhia aérea Eu sou hospedeira Trabalho para a Air Canadá E tem muitas mais facilidades De vir cá É muito mais fácil Mas antes era Da última vez que vim cá Vim pelo carnaval Em 2020 Trouxemos um bailinho De carnaval Que a gente Normalmente no Canadá Junta-se a grupos Para fazer bailinhos De carnaval E vim cá Com a minha família E agora voltei de novo Pronto Mas já há muitos anos Que não vinha aqui Esta festa da praia Era a pergunta Que ele ia fazer Há quanto tempo Na vinha Também a última vez Que vim foi em 2011 Portanto já há 12 anos Além da minha esposa Ser aqui da praia Já há muito tempo Na vinha E o TAC estou Estou a adorar Estou a adorar E cada vez mais nervoso As coisas que essa gente Me faz Mas a gente vai tentar Começar também Um intercâmbio Da Flórida para aqui Que já há lá muitos portugueses E se tu és hospedeira Ou se pertences São a companhia de aviação Sabes Já há muitos portugueses Mesmo durante o inverno Há muitos canadianos Que vão para lá E depois voltam de inverno A maioria dos canadianos Normalmente vão de férias Tem residência Mesmo lá na Flórida Tenho vários vizinhos Que são de Canadá Exatamente A Flórida é muito bonita É A Flórida é muito bonita E a senhora é? Sou a mãe dela Qual o seu nome? Maria Maria de Louros Borges E sou a? Sou filha Não sei se o senhor se lembra De um senhor Que fazia comédias Comédias no Porto do Acor Os castelhanos e os ciganos E o meu pai Era tratado As comédias Era sempre o pai A comédia era sempre o pai Com o senhor José Gregório Eu fui sempre envolvida Em coisas de teatro Como é para a saída Desde pequena Que a gente gosta Das nossas traduções Não é? Exatamente Eu também Eu lembro E saí daqui Com 24 anos Mas lembro perfeitamente A disputa que havia Entre os castelhanos E os ciganos Não era? Exatamente E tinha E no seu Tinha vários colegas De Porto de Deu Um deles a gente chama Que somos amicíspos E ainda hoje O Peixe Rei Exatamente Conheço É muito amigo Do meu irmão Já falecido Mas era um grande amigo Do meu irmão Este Peixe Rei E aquela família A gente conhece Aquela antiga merda Era diferente senhor No Porto de Deu Aquilo havia muita rebelde E aquilo havia Duas sociedades Dois campos de futebol Ainda existem Dois campos de futebol Ainda existem As duas sociedades Mas agora Os jovens já estão diferentes Agora já é tudo Mais unido Antigamente havia Mais disputas E havia A minha freguesia Uma freguesia muito rica Em cultura Danças de carnaval E teatro Muito teatro E pronto Sempre foi uma cultura Sempre com fila harmónicas E é uma freguesia Muito rica E muito alegre Que eu acho É verdade E também já estive E morei 43 anos Na zona de Boston Agora é que fui Para a Flórida Mas também já cheguei A Toronto Com danças de carnaval A Toronto Agora A Toronto Está um bocadinho de frente Está um bocadinho de frente Eu acho que a América Continua Mas Toronto Está a ficar Ainda mais Não é Eu não acho Bem assim Eu acho que São os tempos Tem anos Que está mais forte Tem anos Que está mais fraco Realmente depende De quantos grupos tem Quem é que vai fazer É difícil A malta jovem No Canadá Toda a gente trabalha E não é fácil Mas ainda tem muita gente No Canadá Que tenta manter esta cultura Com certeza E é bom que continuem Mas às vezes é difícil Às vezes é difícil Mas é sempre bom que continuem Olha Queria agradecer às duas De nada A vossa colaboração aqui Para o canal Ilha 3 O prazer foi nosso E estão a gostar Não é Hoje começa a festa Aqui da praia Hoje é uma noite especial Noite do imigrante É De cada um imigrante Exatamente Pronto Então Já os dias estão-se a passar Daqui a dia já estou de volta Já estou de volta E pronto Com muita pena Mas é assim A gente tem que ir Obrigadíssimo Boa noite Obrigada Boa noite Bem E agora de momento Temos a ver aqui Na recepção aos imigrantes A dança de espada das lajes Que está a atuar neste momento E agora de momento E agora temos connosco Uma pessoa muito, muito especial Não só para mim Mas aqui para a ilha Para a nossa comunidade E também para a comunicação social O Vasco Pernos Que ainda há seis anos Também muito Estou na Rua da Sé Durante as Sãs Baninas No Costejo de Abertura Vasco, tudo bem? Tudo bem com vocês também Essa Califórnia está aqui É um luxo Como é que é? Vocês estão mais na Flórida, não é? Sim, eu estou na Flórida Eu estou na Flórida agora Vocês são vistos na América toda Portanto, isso é que é exatamente Gostava que mandasses uma mensagem À nossa comunidade portuguesa Espalhada pelo mundo inteiro E convidar para eles virem E qualquer dia tens que aparecer por lá também E sei que já te veste na Costa Leste Eu, boa noite Muito obrigada pelo convite É sempre uma honra falar convosco E não há palavras para descrever A vontade que há De visitar as nossas comunidades E de contar as histórias deles Mas o meu papel É contar as histórias dos de cá O vosso papel também É contar as histórias Dos nossos imigrantes que estão lá Eu de vez em quando vou lá Não vou tantas vezes quanto podia Mas eu normalmente ando pelo Corvo Pelas flores São Jorge, Graciosa Ando sempre aqui nas nossas ilhas A contar as histórias E fazer os programas Sempre a pensar nos nossos imigrantes Que gostam tanto de ver este tipo de trabalhos E também é para eles que eu faço E recebo um carinho muito grande Desses imigrantes Quando os encontro aqui Ou em qualquer parte das nossas ilhas E dizem que gostam dos programas E que gostam de ver os histórias Da Terra e da Gente, etc Isso deixa-me muito feliz Porque eu sei que são pessoas Que sentem as nossas coisas Como não se sentem aqui E eu canso-me dizer isto As tradições que os nossos imigrantes Sejam no Canadá, na Califórnia Ou no Brasil Quando as fazem Fazem com uma intensidade Que aqui já não é possível Dou sempre o exemplo do Espírito Santo As nossas festas do Espírito Santo São muito intensas aqui Mas não tem nada a ver Com o que vocês fazem lá fora É uma coisa absolutamente incrível A capacidade de mobilização das pessoas Até o dinheiro que envolve tudo aquilo É uma coisa O que se gasta numa festa do Espírito Santo Lá na América Dá para fazer 50 festas aqui E portanto É incrível A coragem que vocês têm E por isso estão todos de parabéns E vocês também Porque este trabalho é importantíssimo É um complemento fundamental À nossa RTP Não é concorrência absolutamente nenhuma É tão importante o trabalho Que vocês fazem Que eu vos dou os parabéns E obrigado pelo trabalho que desenvolvem Vasco Tu disseste agora uma coisa Eu não vou dizer Eu vou dizer arrepiante Mas é Quando tu dizes Que o nosso trabalho É um complemento à RTP Claro É muito importante E é bom que as pessoas Percebam disso Claro que é Claro que é Que não é competição Absolutamente nenhuma Nós somos Voluntários Fazemos isso Por amor à camisola Digamos assim Claro Mas isto que tu disseste Essa afirmação Ou isso que tu disseste De ser um complemento à RTP É muito, muito importante Olha, então deixa-me esclarecer isso De uma vez por todas Os canais que nós temos espalhados Na Ilha Terceira E que estão espalhados por todo o mundo Como é o vosso caso E como vocês sabem Há vários canais E ainda bem que há Foi a melhor coisinha Que podia ter aparecido para a RTP Açores Porquê? Ninguém está à espera Temos que ser francos Que a RTP Açores Dê reportagens de touradas Touradas todos os dias De cantorias todos os dias De bailinhos de carnaval todos os dias Não podemos Nós temos nove filhos A RTP Açores tem nove filhos E tem que cuidar deles todos os dias Eu não estou a dizer que cuida bem Mas o nosso papel é tratar Com a igualdade A informação E os assuntos relevantes Das nove Ilhas dos Açores E portanto Canais como o Canal Ilha Três São fundamentais para nós Porque vocês ocupam uma parte Fundamental do trabalho Que nós não podemos Nem devemos fazer Esse trabalho é vosso Que é mostrar as touradas à corda Mostrar as corridas Para o carnaval As festas de freguesia São mais de cem freguesias nos Açores Como é que a RTP Açores pode fazer as cem? Não pode E portanto Vocês estão de parabéns todos E são realmente um complemento Porque nós Temos que nos preocupar com outras coisas Exatamente E também estas circunstais Digamos assim Do Canal Ilha Três Que é o que eu conheço melhor Lá fora nos Estados Unidos E esperamos que no Canadá Dentro de pouco tempo Vem complementar Vem complementar também A pessoas que estão aqui Que têm familiares lá Que vão lá uma vez para a outra Mas consolam-se a ver Estou na Flórida Um lugar que tem poucos portugueses ainda Mas fazemos uma festa do Espírito Santo Que é É pequena Mas é muito intensa Nossa Senhora de Fátima O nosso clube português Portanto isto também As pessoas aqui Dizem Opa, olha na Flórida Também temos isso E isso e aquilo e aquele outro Claro E o que há espalhado E de diferente Entre todas as comunidades E a forma como todos fazem De uma forma diferente As nossas festas É de uma riqueza Absolutamente incrível Umas com uma inspiração mais Na costa leste Uma tendência muito mais forte Da ilha de São Miguel E do que acontece São Miguel e Santa Maria Etc Na Califórnia mais No grupo central Por exemplo Mas nós se formos descobrir As festas Por exemplo Do Espírito Santo Que eu já encontrei No Rio Grande do Sul Onde muitos milhares De pessoas são Assurianos De nona e décima geração Que nem sequer sabem Onde é que fica os Açores E ainda hoje vivem aquilo Com intensidade enorme Arrepia Arrepia Ver a coroa do Espírito Santo Para o bom E para o mal Atenção Que eu também já vi Um cão A ser coroado É um exagero E é deturpar um bocadinho Aquilo que é a realidade Mas se a igreja compactua com isto Quem sou eu Para não compactuar Eu sou um mero Espetador Que conte histórias Deste povo Para o mundo inteiro É só isso Olha e só queria agradecer imenso A tua colaboração Aqui para o canal Ilha 3 E continua Estás a fazer um excelente trabalho Que nós lá fora vemos Sim Portanto é E sei que não estou a exagerar E nós todos vemos Eu fico muito agradecido A RTP Açores E obrigadíssimo Para a tua colaboração Eu é que agradeço E aproveito-me a mandar um abraço A quem está na Flórida Mas também a quem está Em qualquer parte do mundo Em qualquer parte do mundo Onde há um açoriano É Açores E portanto Obrigado por estarem aí E por nos acompanharem Obrigado a vocês Por vosso trabalho Obrigadíssimo Obrigado Chegou aqui a minha vez Portanto eu estou a trabalhar Aqui com o Jamanel Que o Jamanel chegou mais cedo E mais o Osvaldo Já estiveram aqui a treinar Para o canal da Flórida E acho que está bom E agora Como está a haver aqui A festa do imigrante E está a haver Umas atuações Umas atuações De bailinhas de carnaval E temos aqui Os 5 mais 3 Não é verdade 5 mais 3 Ou falta algum É 5 mais 3 Por enquanto Qualquer dia vai ficar um atrás Mas por enquanto Por enquanto é os 5 mais 3 Os 5 mais 3 Portanto Vocês estão preparados Para a atuação Que vai haver agora A gente vai tentar fazer o melhor Só que o carnaval É no carnaval E acabou Não é Venho aqui Respeito Ter respeito para as pessoas Para os imigrantes E isso tudo Mas se sair ao carnaval É no carnaval Agora acabou A gente vai tentar fazer o melhor E tentar agradar Ok Não sei se queres mandar Alguma mensagem lá para alguém É todos os imigrantes Que eu já fui lá Eu já fui lá várias vezes E fui bem recebido O Canadá E na América E é um abraço para eles todos E são sempre bem vindos Cá à nossa terra Ok Muito obrigado Aqui o rapaz Que já estivemos a conversar Aqui para o canal Mas não havia som Pedro Já estás aqui há uns anos Neste grupo Não Aqui neste grupo Já estou há 3 ou 4 anos Agora aqui Cheguei agora Mas isto está bem Está bem aparelhado Avezinha-se uma boa noite A gente pronto Claro que faz sempre diferença O carnaval Por tudo o que é o carnaval Faz diferença De sair no carnaval E sair agora Mas é sempre uma festa É sempre um prazer Receber os nossos imigrantes É sempre um prazer Dançar para eles E conviver com eles Porque eles São mais da gente Que é assim mesmo Nunca é O que a gente vive no carnaval Mas isso também Os sabem Mas é sempre bom A gente gosta de se divertir É um sacrifício Que a gente faz De estar aqui É outro que eles fazem De vir aqui Viver a sua cultura E eu acho que isso tudo Em conjunto A festa tem tudo Para ser boa E pronto Ora Cá estamos A gente agora Mais umas vejinhas E olha A gente vai dar o nosso melhor E se falhar alguma coisa A gente pede desculpa Já soube Que tu antes de vies hoje representar Foste ao barbeiro E ele enche-te bastante perfume Uma coisa despertada Eu enchei-me perfume Que durante 3 dias Eu não preciso perfume Que eu vou cheirar Durante 3 dias Aí eite Mas é o que faz Ter um barbeiro na dança A gente cheira Que é coisa séria Eu não sei se queres mandar Alguma mensagem De alguém Ora Eu quero um abraço Para todos Desejá umas boas festas A todos E com saúde E que os imigrantes Devirtam-se bastante Que a gente cá Também se devirta bastante Que ninguém se magou E para o ano Que seja mais disso Que a gente gosta É de festa Ok Vou passar aqui Hoje a Gabriel Que vai falar Com o membro de grupo O autor da dança Que faz sempre As churrascadas Antes Para fazer encheio Até podes aproveitar Para fazer algumas churrascadas Então Era isso que eu ia perguntar Como é que Antes da dança Ou antes do bailinho Fazes uma churrascada E ainda fomos convidados Oh mas Aquilo que ainda pode Vem dia sim dia novo Vocês nunca podem E nunca vão Ah mas eu estou cá Há pouco tempo Posso sempre Estou cá de férias E ainda é trabalho E ainda é trabalho Para a próxima liga Se eu vejo Com a minha fora A minha casa é à direita Ah é É mesmo aqui da praia Porto Martins Porto Martins É mais ou menos assim Pronto Então E o que é que achas De convido Para vir aqui À recepção Ao imigrante Ah pois É sempre um prazer Vir às festas À praia Quer seja A balhar Quer seja Só para ir Uma cerveja Qualquer coisa Claro que é bonito A gente está aqui Tem muitos imigrantes Com atenção E a gente É um prazer Estar aqui com eles E vamos dar o nosso melhor Porque é O que a gente sabe fazer Tenta fazer o nosso melhor Vamos fazer Uma coisa que foi preparada Para o ano passado Isto vai ser uma brincadeira Que está desatualizada Isto é uma brincadeira Que é ensaiada Sobre aquilo que se passa Num ano A gente prepara aquilo Para fazer no princípio Do outro Este ano O que está a passar agora É que vai É que está atual O que a gente vai fazer hoje É do ano passado Mas está bem Sabes o que eu acho Muito interessante É associarem o carnaval Ao imigrante E vocês todos Devem saber Porque nós lá Nos Estados Unidos No Canadá Em todo o lado Gostamos o carnaval Para nós É muito Até arrepia Agora já está A perder este ano E depois veio a pandemia Perdeu um bocadinho O ritmo Mas chegou a haver danças Na costa leste Ali na zona de Boston Vinte tal danças Que é uma coisa impressionante A gente sabe Que é assim A gente sabe O imigrante vive Se calhar mais o carnaval Que muita gente aqui Vivem mais que os deslocam-se lá Duas, três, quatro horas Para irem ver danças A gente sabe disso E isto é Claro que é uma oportunidade única Aproveitarem as fechas da praia Estamos todos aqui Vamos ter três brincadeiras Aqui hoje Uma dança de espada A gente que somos Meia dança E uma dança de pandeiro E é claro que os imigrantes É a principal atração Que tem aqui hoje Para a gente E para a brincadeira Pronto Olha o brigadinho Tens alguém que queiras mandar Alguma mensagem Mensagem para toda a gente Que está na diáspora E que podem ver O que está a acontecer E a gente está sempre prontos Para agradar E abraços para todos Pronto Olha o brigadinho Aos cinco mais três Aos três mais cinco Já agora é cinco mais três E toda a gente pergunta Porquê é que são cinco mais três Eu agora vou explicar aqui Às vezes a gente diz É uma pessoa que vem perguntar Mas porquê é que é cinco mais três Se vocês são seis Isto A gente Semos o primeiro ano em 2012 Nasceu de um bailinho Que existia com 20 ou 30 pessoas Ou 15 ou 20 Que saia ali até 2010 Em 2011 parámos Depois íamos Começar em 2012 E só tinham E perdemos metade pessoal Foram ao Porto dos Bares Depois a gente juntámos ali cinco E é com os cinco Que dois até já nem estão Fomos para cima Vamos fazer uma brincadeira Fizemos uns cinco mais três Porquê é cinco mais três Porque era agente dos cinco E tínhamos três macacos de papelão E o balinho intitulou-se Cinco mais três Que era para fazer um palco cheio Eram três Eram cinco E três artistas de papelão Por isso é que é os cinco mais três E ainda hoje é cinco mais três E vai ser cinco Apesar de sermos seis Exatamente Olha, obrigadizo pela explicação também E boa sorte E continuem Percam esta vontade De continuar com as tradições Da nossa Ilha Terceira Muito obrigado Muito obrigado Um abraço para todos Obrigado Bem E continuando aqui com as entrevistas Aqui na praia Vamos falar com a senhora Que se chama Teresa Santos E a senhora? Manuela Simões Manuela Simões Portanto vocês são primas Semos primas Ok A senhora está emigrada? Estou emigrada no Canadá Há 52 anos E venho aqui A última vez Foi em 2018 E adoro esta terra Porque é a minha terra Aqui é a que nasci Aqui é a que me criei Mas tive que emigrar Meus pais forem E eu não tive outra oportunidade Se não ir Mas a terceira está no meu coração Para o resto da minha vida Sempre, sempre, sempre Agora vamos a qual é a sua fraguesia Aqui Ponto Bastardo E de quem é que é a filha? Sou filha do Alfredo Manuel João Da Ponta de Cima Primeiro pai era conhecido Por Alfredo Manuel João E este é o seu pai Filha do Francisco conhecido Francisco Simões Revira da praia Era sobrinho do meu pai É sobrinho do meu pai E é assim? E sei aqui uma história Que vocês nascem Há 52 anos Exatamente Somos primas Sei que o meu pai falava Na prima Teresa Já comunicámos várias vezes E através do Facebook Somos amigas Soube que ela vinha cá agora E eu por acaso Vi lá agora Aproximei-me dela Mas já há 52 anos Que não a via E a senhora conhecia também? Conhecia através do Facebook E quando eu saí daqui Ela tinha 6 anos Era muito impossível Sem a gente se ver Nunca mais a podia a conhecer Mas como o Facebook Dá-se as oportunidades à gente A gente já vai conhecendo A família toda Sem sequer os ver Exatamente E é a melhor coisa que existir Dizem Ai o Facebook Ou isto e aquilo Mas foi a melhor coisa Porque as pessoas Comuniquem-se Para quem sabe usar E para quem sabe Chamar a atenção E eu tenho amigos Quase talvez no mundo inteiro Eu não os conheço E sou amiga com eles Porque é o meio da gente Se comunicar As pessoas têm que saber usar E saber dizer Não Graças As pessoas que a gente Podemos ouvir E ver E ser amigos De toda a gente Portanto vocês Viram-se há bocadinho Há coisa 5 minutos Há 5 minutos E isso merece uma bida Isso merece uma bida É ou não é? É sim senhor É sim senhor Eu vou falar com o seu marido Que o seu marido É uma boa pessoa E ele vai pagar uma bida A gente todo Paga sim senhor A gente vai falar nisso A gente vai falar nisso A ele Até se calhar Vamos lá com a câmara Ok Olha Não sei se você quer Desejar alguma mensagem A alguém Eu quero desejar Muitas felicidades Para todos Para o Canadá Para as minhas filhas Eu sei que elas não veem Mas a minha cunhada vê Minha cunhada Judite E alguns amigos também Vêm isto Para as minhas primas Noveva Cota Em Real Mar Em Califórnia E aquela Barca Passagem Vem até comigo E ainda faltam uns dias Para mim Embora Ok Sim senhor E a senhora Olha para a minha irmã Que está em Calgary A Alberta A Jacinta E a Eduarda Que sei que ela estava sempre a dizer Vê se encontras a prima Teresa Olha finalmente Tive a hipótese de encontrá-la Pronto agora vamos direitos Ali ao seu marido Ele estava lá assentado Já venha aí para cá Vamos com mais uma amiga Não lhe diga o que é Que a gente vai apanhar lá A gente vai apanhá-lo lá Ok Diga só Aguente-lhe lá Para ele não sair Sim senhor Vamos até lá Ô câmara man Vamos tentar chegar Chegar lá Vamos falar aqui Com o marido aqui Desta senhora O que é que aconteceu O que foi que aconteceu A mãe não sei Olha Em três moletes A cair O senhor sabe o que é que vai fazer Sabe o que é que eu vim aqui fazer Não sei Mas eu vou-se de cá Então diz Aqui é a sua esposa Que conheceu a prima De 52 anos Há bocadinho E a prima de três Não sabe de novo O senhor não tinha visto ainda Não Portanto é a sua prima Da sua esposa Encontrá-se há bocadinho E para comemorar isso Ela disse O meu marido vai pagar Uma bebida ao canal E já trazia todo É já Olha Pois eu não sei Mas queres ver aqui Ou lá embaixo Onde sou que zé É o tu que zé É mesmo É Olha está vivo Eu esperava que ali Ia me tratar mal Não não Se vejo aqui Eu pago já Se vejo ali Eu dou-te um papelinho Que é para depois ali Vés Ah é um papelinho Obrigado a vocês todos Ok A primeira vez Que falaste para o canal Foi desta maneira O melhor para pagar Já falei com o dia Da praça velha Vou alcançar Mas agora foi só para pagar Para pagar não Para pagar Para pagar Para pagar é outra coisa Muito obrigado Muito obrigado Tu és muito brincalhão É bom Mas já falaste É pá Eu não aceito nada Ou tens de regar a pina Que a gente ia para ele É melhor porque Se não eles dizem Sabes o que é que eles dizem Tu bebes muito Mas já depois da máquina Está fechada Ok obrigado Obrigado Olha um prazer Conhecer vocês todos Eu conheço o Luís E o Sr. Osvaldo Da Califórnia Está a próxima E foi um prazer Incluído o Sr. Eu não quero ver nada Obrigado É muito obrigado Também na cara Não Eu não quero Só o fundo Os gajos é outra folha Os gajos é outra folha Já está a fim disto Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E até a próxima Obrigado Obrigado Cameraman Off Mais uma vez Aqui um amigo Um convidado especial Aqui na abertura Das festas da praia Que é Hélio Nunes Hélio Nunes Que Já foi imigrante Há muito tempo Mas está aqui Na festa do imigrante Para ver os amigos E tem família lá fora Na Califórnia Gostava Gostava-se de mandar Um abraço Para eles O que é que estás a achar Aqui desta noite E quais são as expectativas E quais são as expectativas Para as festas da praia Para se fazer uma festa desse tipo Para se fazer uma festa desse tipo Que é a nossa Bahia Que metemos aqui Tudo indica As grandes tascas Que já estão aí Para a nossa gastronomia E também de fora Tudo bom vai acontecer aqui Não é grandes festas Porque a Câmara diz Também não tem muito dinheiro E tem que se poupar Que isto O mundo tem crise E é mais ou menos isto É mais ou menos isto E Para 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 resumir Lá para os nossos imigrantes Que foi a terra De onde eu andei Para quem me conhece Um abraço E E os imigrantes Venham sempre Para a nossa terra E que sejam Sempre bem recebidos Como eles recebem a gente lá Um abraço para todos E quando poderem Venham à festa da praia Porque isto é um espetáculo Saúde para todos E um abraço Pronto Olha, obrigadíssimo Pelas suas palavras Já agora gostava de fazer Só uma pequena pergunta Porque já Diz que já tinha participado Em danças de carnaval O que é que acha Da relação entre o carnaval hoje As danças de carnaval hoje E os imigrantes O carnaval Dois para o dia Dois para a festa Pronto E isto é É mais calhar Dedicado aos imigrantes Que estão de fora Que não viram Venham através da televisão Mas isto pronto Acho que arranjaram Uma dança de espada E mais Duas ou três brincadeiras E acho bom Que até mesmo daqui Até eu gosto Não gosto muito Da dança de espada Mas gosto dos grupos Do grupo Que vem a seguir É bom para a gente passar A mais uma noite de serão E acho que é bom Mostrar as nossas coisas E o carnaval O carnaval É o que eu penso também É uma boa Que me diziam Os nossos antigos Devia ser Seis semanas De carnaval E seis semanas De festa De bolos Seis meses Seis meses Seis meses de carnaval E seis meses de bolos Era mais ou menos assim Quem gosta de carnaval Que sou uma pastora De carnaval Até por acaso Quando estive lá Nos Estados Unidos Na Califórnia Saí aqui numa brincadeira E mais O meu amigo Esval Foi um espetáculo Nunca mais esqueço Nunca mais esqueço Foi uma maravilha E já ouvi falar Nesta dança Ou nesse bailinho Ouvi dizer Que o Esvaldo era o ratão Os ratões já nasceu Há um montão Estou a brincar Fez o seu papel Que os outros elementos Fizeram Mas foi uma maravilha Foi uma boa experiência E eu adoro aquela terra É a minha segunda terra Estou aqui Porque a minha vida é aqui Mas nunca esqueço A Califórnia Pronto Olha, obrigadíssimo E até uma próxima Está bem? Obrigado e saúde Há quem viva de abraços E de beijinhos também Quando encontro os teus braços Não preciso mais ninguém O verde da minha terra Vive do azul do céu A minha ilha encerra O sol e a lua num véu Vejo-te o mar As mãos belas E os teus vestidos de folhos Vejo-te o mar As janelas Com lágrimas dos meus olhos Vejo-te eu Quando contigo Ei, vou para te abraçar Vejo-te se não consiga Filma e o bailar Vamos em ti Vamos lá Filma e o bailar Que é o que eu fiz É como o fim E aí Obrigado. Bem, viemos encontrar aqui na cidade da Praia também a ver um Adancinha, não foi assim? Um senhor, como é que se chama? Manuel Silva. Manuel Silva, natural da Agualva, não é? Natural da Agualva. Ok, sim senhor. O senhor está cá há pouco tempo? Chegámos sexta-feira passada, faz dois dias. E que tal encontrou a Ilha Terceira? Sempre uma maravilha. Sempre uma maravilha? Sempre uma maravilha. Cada vez para melhor. Acha que sim? Porque eu venho todos os olhos praticamente, só o ano passado não vim. E está sempre ainda, cada vez para melhor. Muita gente, muito turista. O senhor está no Canadá ou na América? Estou na América, na costa leste. Na costa leste. E vivo em East Providence. Sim senhor. E conheci o que estavas lá. Mas não podia, naquela condição não podias estar porque estava mais longe. E quando eles disseram, era para ir a For River. Fizeste lá aquela entrevista naquele mercado, na Portugal, mas cheguei à noite. Olha, paciência, mas viemos-nos encontrar na praia. Claro. E também é um lugar bom. Na nossa terra, é um lugar. Na nossa terra. Não há terra melhor do que esta. O senhor, vamos explorar mais um bocadinho a nossa conversa. O senhor foi para lá com o que é? Eu fui para lá com, ia fazer 22 anos. Fui para a tropa, primeiro, a minha mãe já estava lá. E depois fui para lá. Dali a um ano vim casar à Guava e depois fomos para outra vez. Portanto. O senhor quer ir à Guava para as pessoas saberem? Eu sou filho, o meu pai, o apelido dele era de Manoel Sapateiro. Manoel Sapateiro da Guava. Tinha muitos irmãos, um senhor que era o Chico Sapateiro, que tinha, foi moleiro também muito tempo, também ia vender farinha também e tudo. E tinha os meus irmãos e os meus irmãos e o meu pai quase todos trabalhavam na base. Era uma família assim conhecida. Tinha, o meu pai era o Manuel, tinha o Henrique, o Abel, que trabalharam na base. Muitos anos. Portanto, e o senhor sentia necessidade de emigrar? Porque a vida era dura naquele tempo. Luís, naquele tempo era pronto. Eu comecei com um bocadinho no golfe. Mas depois, pronto, a idade foi crescendo e a minha mãe trabalhava em casa de uma senhora, que era a prima da minha mãe. E quando o meu pai faleceu, ela precisava do empregado e a mãe mesmo foi trabalhar para lá. E era, vocês já ouviste falar, o senhor José Vicente da Guava tinha a Sararia. Sim, senhor. E então, a minha mãe, como era viúva, foi para lá. Era primo de segundos daquela família. E ela deu o emprego a ela e ela foi para lá. E eu, então, com a senhora da escola aos 5 anos, ia para lá até com eles. Era família, até com a minha mãe. E depois fui sempre criado com aquela família. Aquela família, para mim, são como irmãos. Tenho o meu padrinho que é o José Gabriel e tenho o Francisco e tenho as raparigas. E eles, pronto, agarinharam-me e pronto, ele ficou para ali. Eles gostavam muito da minha mãe e fiquei para ali. E depois, quando fui crescendo, depois fui para o golfe uns dias, mas aqui não andava. E depois fui trabalhar lá para a Sararia com eles. E sempre fiquei lá a minha vida até ir para a tropa. Até a minha mãe ir para a América. E depois já lá para a América. E depois fui para a América. E qual foi a sensação a primeira vez que chegou à América? Adaptou-se bem? A América, quando eu cheguei à América, era uma... Aquilo para mim foi uma coisa diferente, um meio muito grande. Mas eu já sabia falar inglês porque eu tinha trabalhado no golfe. Então desarrasquei-me. Então, se calhar desarrasquei-me logo. Há fim de 3 dias já estava a trabalhar. Passei lá para um lugar, andava lá a pé e vi um lugar lá, um Burger King. E que estava a puxar de pessoal e eu fui lá e pedi trabalho e fiquei logo lá. O gajo disse, logo no outro dia, vem trabalhar. E eu, como sabia falar bem inglês, pronto. Fui para lá trabalhar e ele vi que eu era uma pessoa desarrascada, não era uma pessoa assim. Como sou eu, sou sempre o mesmo. Assim, eu sou uma pessoa desarrascada. Falava e trabalhava, gostava, mas gostava daquilo que fazia. Estava à espera de um trabalho que os meus assistidos trabalhavam para depois eu ir para lá. E eu, então, olha, trabalhei lá duas semanas. Na segunda semana ele disse-me logo, apá, estou a gostar do trabalho, tens um rapaz agradável, estás bem com as pessoas que estão aqui. Então eu vou-te mandar para a escola para seres manejo, gerente do Burger King. E assim foi. Fui para a escola uma semana, terei o meu diploma e fiquei a ser manejo do Burger King e trabalhar muito tempo lá. E foi assim. Mas depois, pronto, era um trabalho assim, mas, apá, este é um gajo que quando chega lá quer sempre ganhar mais uns trocos. Tem sempre mais aquela ambiçãozinha de querer mais subir, um gajo está para comprar um carro e coisa. E eu, então, fui trabalhar para uma companhia da cidade. Trabalhar com o fogo left, cagar a mudar coisas e eu também estava a bastantinha. Trabalhava 12 horas por dia e fiz semana naquele tempo, princípio, 72 horas por semana. E um gajo, pronto, foi melhor, começou a ver que, a gente começamos a ver que as coisas estavam a ficar diferentes e outras maneiras diferentes. E fiquei lá, eu ia trabalhar há muitos anos. Pois, se fosse aqui, a gente trabalha, trabalha e nunca chega a arrumar nada. Pois é, é o meio maior, é o meio maior. Mas depois, mas não deixei, não deixei nunca, esqueci a minha terra. Vim casado depois em 79, pois até 83 nunca, não fui, tive ali 5 anos que não fui. E depois, passei aí 2 e 2 anos a vir cá. E depois, no outro ano, já não demorou 2, já demorou só um ano e meio. E depois, tive ali 2 anos que não vim. E depois, a partir de 1993, vim sempre todos os anos. Vim sempre todos os anos, até à pandemia. Vim praticamente todos os anos. 2 e 3 anos, todos os primeiros, sempre vim. E o que é que achou hoje desta homenagem ao imigrante aqui na praia? Por acaso, não posso me preciar sobre isso, porque ainda estava cá. Cheguei, fui agora mesmo. Ok. Tinha ido à Torrada das Fontinhas. Já se pode estar nos lugares todos. Já se pode estar nos lugares todos. Estive em casa de uma amiga, fomos lá o Quinto Toro, claro que isso é. E depois, agora que cheguei, depois fui à casa da minha mulher que eu já vi aos todos os dois, fui à casa pescoala e agora que cheguei, agora é. Outra vez? Mas a gente sabe que isso para os imigrantes é uma coisa que a gente sente, porque eles fazem caso da gente. Exatamente. Eles fazem caso. Isso não é uma coisa para encher a barriga de nada, mas é sinal que eles fazem caso das pessoas que vêm aqui. E isso é muito importante para essa ilha. Exatamente. É muito importante para essa ilha. Porque a gente somos imigrantes e nascemos. Porque se a gente olhar uma coisa, Luiz, 50% das pessoas que vêm da América, imigrantes, já têm casa cá, já têm... Compreendo. A gente somos um imigrante, mas é um imigrante. Porque às vezes diz, alguma pessoa diz, bem-vindo à nossa terra. Não, para essa terra também é minha. Claro. Essa terra também é minha. Exatamente. Eu até me sentia mal sem sair-se daqui para fora e me dissessem que eu era de outra terra. Claro, isto é a minha terra, como a sua. Certo. Porque é verdade. A gente gosta sempre do ninho onde nascemos. Isso aí a gente pode ir para qualquer parte do mundo, mas pode ser um ninho pobre, mas a gente gosta sempre daquele ninho. Cada um gosta do onde nasceu. Exatamente. E sabe sempre onde é que nasceu. E a gente tem que saber sempre bem onde é que nós nascemos. Exatamente. Temos que ser humildes, saber onde é a nossa terra e que está e previser sempre as nossas tradições e a nossa vida. Foi sempre, foi aqui mesmo que vêm para a América. No momento tem assim, por exemplo, 10 anos, uma pessoa que já conheceu um quadrinho. Mas foi cá que nasceu. Aqui é que é a terra. A nossa terra é aqui. Ok. E essa terra também é a nossa. É verdade, grande verdade. O que é que acha do Canal Ilha 3? Se acha que o Canal Ilha 3 conseguiu unir mais as pessoas que nasceriam há anos? Acha que isto está a ser bom? Ou acha que se devia modificar aqui qualquer coisa, alguma inovação aqui no canal? Não, Luís. Eu digo uma coisa, sinceramente, vocês, esse movimento que tem essa terra hoje é muito devido a vocês e os outros. Vocês é que divulgam tudo o que está nessa terra, vocês divulgam tudo. E vocês, enquanto puderem, façam esse trabalho, porque isso é um trabalho para nós. Isso é muito importante. A gente chega a casa de um lado qualquer, a gente vamos lá para o canal do Luís, para ver a praça, para ver tudo o que está de lá com a Torada. Mesmo que tu não firmes o Toro, mas vais, conversas com as pessoas e mostras às pessoas o que é que as pessoas, e falam com as pessoas, isso é muito importante. Se não fosse vocês, hoje em dia, o nosso governo hoje em dia pode agradecer a esse canal, porque isso é um canal, é teu, tu não recebes nada de ninguém. E eles deviam olhar, mas eles para ter, para ter hoje o nosso governo, para ter esse movimento de turismo que tem nessa terra, ele tem que agradecer a vocês, não é a eles, porque eles não fazem nada. Não se vê uma coisa... Eu estava a me referir também às pessoas de lá, porque sabes que a gente tem aquela delegação em Realmar, que está aqui o Oswaldo. Eu sei. O que é que achas mesmo vendo pessoas de lá? Eu, por acaso, eu acho que aquilo é uma maravilha, porque eu já vi pessoas, o Fernando de entrevistar, que eu já não vi há muito tempo, que eu já não venho cá há 10, 11 anos, e eu conheço, eu conheço. Eu conheci o rapaz da Agualva, um Dionísio, que é da Agualva, que era do senhor da Agualva, como era o nome dele agora, não estou a me recordar, o Javás, e o Dionísio, já não vejo o Dionísio já há mais de quase há 15 anos, e ele fez uma entrevista numa festa no ano passado em Thornton, e eu disse, é para ele o Dionísio, porque já não vejo, já não vi há muitos anos. E a gente, e quem diz, e quem diz, e quem diz ele, diz mais gente, diz outras pessoas que eu conheço da Agualva, outras pessoas que a gente vê, que a gente conhece, e que eles vêm cá, mas não vêm frequentemente. E depois a gente às vezes perde a ligação deles, porque eles já não veem há muito tempo, eles deixam de ficar, pois não há convivência, não há ligação, a gente não os vê, a gente fica assim. Mas eu tenho conhecido muita gente, muito, muito. Olha, então tem aqui o microfone do Canalilha 3, para mandar uma mensagem para esses amigos todos, que o senhor falou até agora. Eu tenho muitos amigos no Canadá, na Califórnia, em todo o lado, tenho muitos amigos. Para eles, um grande abraço. E muita saúde para eles e para as suas famílias. E que eles venham cá. Eu sei que não é fácil. Há umas pessoas que têm outras. Pronto, uns podem vir mais tempo, outros podem vir mais vezes, menos vezes. E eu sei que não é fácil a vida, não é fácil para nenhuma pessoa. Mas que eles, pronto, que eles que façam um esforço e que venham. Mas está, vê a sua terra, a sua terra está linda. Isso aqui está lindo. Isso está uma maravilha aqui. E pronto, olha, e lá para a Costa Leste, para o meu cunhado, para a minha irmã, para o meu filho e a minha nora e para todos os amigos que têm lá. Para eles um grande abraço. Temos bem, chegámos bem. Temos a consular, temos a adorar. E só vamos para trás no dia 22 de setembro, graças a Deus. Se não fosse, a gente ia mais tarde. Mas para onde se Deus quiser, já estamos cá. Para essa gente toda que me está a ver, que me conhecem e que são meus amigos, um grande abraço para eles. Olha, muito obrigado por ter falado para o Canalilha 3. Boa noite, obrigado. Foi um prazer falar consigo, obrigado. 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 Que saudades deste dia, em carnaval outra vez. Agora temos aqui uma pessoa muito, muito especial, um casal muito especial. Este senhor conhece bem a minha família e conhece-o de vista e vai dizer o seu nome. E onde é que trabalhava aqui em Angra? O meu nome é José Gomes e eu trabalhei, a primeira loja que eu trabalhei na cidade foi a Flórida, do gelor das Caminete. Também trabalhei para a Flórida, também trabalhei para a Flórida e de lá que eu fui para os barateiros, mas eu saí dos barateiros muito novo, porque eu fui para a tropa voluntária, os meus pais foram para a Califórnia e eu fiquei atrás. Depois fiquei na tropa, vim aqui para a base 4, estive 9 meses na base 4 e depois fui para a outra noite e vim em Angola a 26 meses. Depois vim para trás, casei que vai estar a senhar que já éramos namorados há uns anos e fui para o Canadá, estou indo para o Canadá para fazer 49 anos. 49 anos. Oh, mas antes de ir para o Canadá eu trabalhava nos CTTs, na oficina dos telefones, mas o filho do seu Costa, que parece-me que já morreu, e o Cota, o Mano Alfonso Seca, ainda apanhei o chefe que era o Cidadão de Paz, lembra-se dele, não é? José Alexandre, o tal que eu estava a falar, o José Alexandre era o chefe dos telefones, mas era o que eu fiz por causa daqueles filhos de baixo do chão, não é? Ele é que era o técnico daqui, e era o chefe de serviço da gente, eu gostei, se soubesse o que saiu, talvez até nem sequer tivesse ido para o Canadá, não é? Mas, pronto, a vida é assim, a gente vai sempre procurar um bocadinho melhor, não é? Pronto, e está no Canadá há 49 anos, e vem, costuma vir cá muita vez, ou...? Estive aqui em 2008, antes da pandemia, depois de ver a pandemia a gente ficamos, não vai na Spodina, é assim mesmo, foi 3 anos, e depois fiquei mais, depois eu resolvi vir cá este ano outra vez, e é sempre a terra que a gente, onde nascemos, a gente gosta, e tem o que leva sempre aqui no meu coração o meu rico mar, dos Açores, que para mim é o que mais gostava, ou já não faço o que eu fazia, andava a pesca submarina, ou já não faço, não posso fazer já, a ideia já não permite para isso, não é? Mas, é sempre, eu vim a pé por aqui fora, só o cheirinho dele dá vida, não é? Exatamente. Pronto, e gostei também de falar consigo, e sei que está na Flórida, também já estive na Flórida uma vez, mas de verão não apresenta na Flórida, é muito calor e muita chuva, exatamente. E é assim, pronto. 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 E já agora, se o senhor permite, eu ia falar com a sua esposa também, porque ela é uma pessoa especial, com licença, que é vizinha de um primo meu, que infelizmente já não está entre nós. Como é que se chama? Urânia, o meu nome, Urânia Gomes. E é de? Eu sou natural da Graciosa, vim para a Testeira com seis anos e vivi em São Carlos até vir para o Canadá, e é a terra do meu coração, o que eu gosto é aqui e onde me sinto bem, não é? E é? E o Bertão era vizinho, era só duas casas, ficava uma casa, o Império, e eu seguia a casa do Luís Bertão, ele vi-me crescer, que, you know, ele é um bocadinho mais velho que eu. Mas é um momento especial, quando falámos, e quando falámos do Luís Bertão e na família dele, ele ainda é meio-primo, portanto... Ele ainda é dele, ele teve um irmão que foi para a América, parece-me. Ele também, a certeza. E tinha o pai que tinha um potequinho ali antes, e a mãe que era a nossa amiga também, e era... E a São Carlos era com uma família, era tudo com uma família, não é? Naquela altura era tudo, era com uma família. Não sei se se lembra... Diga, diga. O Jorge Bacalhau também, que era ali muito conhecido ali, que era nosso amigo também. Era uma... Era uma... Era... Não sei se era freguesia na altura já, mas era... Não, não era... Era aquele buru... Ainda é um curato. Sim. Em São Carlos ainda é um curato. Mas era... Era tudo com uma família, tudo se conhecia, e era muito bom, e é... Exatamente. Tem alguém no Canadá, estão em Toronto? A minha família está quase toda no Canadá. Eu vivo em Brampton, tenho uma irmã em Mississauga, e tenho um irmão que agora também... É o mais velho que está na casa de repouso, e é... Pronto, e... Sobrinhos, e eu tenho filhos, tenho um casal de filhos, netos, três netos... Portanto, vai um abraço e uns beijinhos pelos todos, para a família já... É, vamos fazer 50 anos já de casados, parece mentira. Obrigadíssimo, gostei imenso de falar com vocês. Igualmente, gostei muito. Lembro perfeitamente da sua cara. Isto, a gente, quando está lá, estamos sempre a procurar o canal de Ilha 3. Para ver, para ver fulano, ver se caralho, como é que foi, como é que na fora. Eu tenho visto os teus programas, quando chegou, e isso tudo. Sim, sim. Ok, obrigadíssimo, e até um ao próximo. Vemo-nos por aí, está bem? Obrigado. Ok. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Olha, e agora, o meu turno está a terminar, porque temos outras coisas para fazer, mas tenho aqui uma pessoa muito, muito especial, não só para mim, como para toda a comunidade, não só da Costa Leste, como na Flórida agora. E é o senhor... Mário Costa, para todos, boa noite. Estamos aqui numa noite muito bonita, na Praia da Vitória. É sempre tão agradável esses encontros. Sabia que tu estavas cá, esperava que ias fazer televisão na Flórida, mas estás a fazer aqui, ainda bem. É sempre mais um enxego, um amigo, isso é... muito bonito de colaborarmos uns com os outros, porque é o seguinte, é um passatempo, vocês têm nisto, não é? Muito trabalho, e para o Canal 3, as minhas saludações, e continuo a fazer esse trabalho que é bastante útil para quem está longe, portanto, quem nos está a ver neste momento e que não pode vir aqui à praça principal, digamos, da Praia da Vitória, que não pode destacar, mas está espiritualmente porque o Canal 3 leva as imagens até àqueles que nos estão a ouvir. Portanto, esta a ser uma visita muito agradável, bastante agradável, e também não se esqueçam de ser a Rádio Portugal, que vai emitir, e eu mito aos domingos ao vivo, vamos emitir aqui da Praia da Vitória, Rádio Portugal-Bossom. Estamos a emitir domingo, aos domingos, não é? Neste caso não sei quando é que vai transmitir, mas ao domingo nós estamos desde meio-dia às quatro aqui. Pronto. Olha, continuação para vocês, bom trabalho, e uma salvação muito especial a quem nos está a ver lá nos Estados Unidos, por esse mundo fora, a internet chega a todo o mundo, foi uma superaça encontrar o meu amigo. E nem só você, muitos dos nossos, isto é uma viagem, quando a gente fala na saudade, a saudade é assim, hoje já encontrei amigos, principalmente da Vila Nova, que já nos viviam quase há 40 anos, nós sentamos, recordamos, e é sempre bonito, essas viagens valem, não é só para as festas, mas para o que elas reencontram com as amizades, isto é muito bonito vir aqui, e a nossa terceira está cada vez mais bonita. Exatamente. E eu disse que era uma pessoa especial porque é, em vários sentidos, mas é o meu vizinho. Sim, sim. Na Flórida, praticamente o meu vizinho. Portanto, fiquem à espera de uma conversa, aqui com o Sr. Mário, lá do Canal Ilha 3 da Flórida, portanto... Canal Ilha 3 da Flórida, aqui com o meu amigo José Gabriel, naturalmente também nos levaram um bocadinho da Flórida, quem não conhece a Flórida, acho que é muito bonito. Vai, vai ser muito interessante. Também cá, que é o meu canal 3, também os que vivem cá e noutras partes do mundo, muitos pensam que há poucos portugueses na Flórida, mas já há muitos. Já há muitos. Já há muitos que vão passar a gozar a sua reforma no sol quente da Flórida. Exatamente. E pessoal de Canadá, temos lá muitos vizinhos de Canadá. Uma sensação especial também para a Flórida, para os nossos amigos lá, do nosso clube do West Palm Beach. O nosso clube, que vai ser divulgado através do Canal Ilha 3. Portanto, olha Sr. Mário, não nos vamos alongar mais. Obrigadíssimo, foi um prazer enorme falar consigo e encontrá-lo aqui. Tu és um homem de surpresa, encontro-lhe alugados que não esperávamos. Ainda por cima com o microfone na mão. Exatamente. Bom trabalho. Muito obrigado. E connosco temos mais um convidado especial, nesta noite especial, a noite dedicada ao imigrante, e temos aqui connosco o... João Félix. Portanto, faço parte da organização da Dança de Espada da Vila das Lás, eu e o César Torste. E o que é que achou do tema escolhido, o Carnaval, em Agosto, para a recepção ao imigrante? Eu acho que foi uma boa escolha da parte da Câmara, porque acho que é uma das, da parte da cultura que chama mais talvez os imigrantes, porque o Carnaval é uma coisa que lá fora vê se é as gravações ou os direitos ou... e pronto, e assim, para aqueles que estão cá, acho que foi muito, foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha. Eu acho que sim também, e tenho a certeza que o pessoal recebeu bastante bem, e apoiou, e estamos aqui todos num convívio espetacular, de uma tradição terceirense, 100% terceirense, e também vão com o coração cheio de terem visto um bocadinho da dança ao vivo. Eu acho que sim, a noite está excelente, o convívio está excelente, e pronto, é como a se vê, já tem uma atuação de um balinho a seguir, e as pessoas estão sentadas, já estão a aplaudir, estão a ver, estão a gostar, estão a gostar daquilo que estão a ver. Acho que a nossa atuação correu bem, dentro daquilo, pronto, que a gente sabe que o Carnaval já foi há alguns meses, mas acho que a nossa atuação, fizemos aí à volta de seis ou sete iniciais, mas acho que correu bastante bem, e fomos bem acolhidos pelos imigrantes. Pronto, olha, o Canal Ilha 3 agradece a tua presença aqui, o teu testemunho, e se tens alguém que queiras mandar um abraço, nos estrangeiros, o microfone está à tua disposição. Eu mando um abraço desde a Califórnia, a América de Baixo, que a gente diz que é a área de Boston, tem família na Califórnia, tem família em Boston, tem família no Canadá, mando um abraço para eles todos, até alguns que saíram daqui a semana passada, um abraço para eles com muita saudade, e que aproveitam, tem que ser, tem que ser. E para vocês também, trabalho que estão a fazer, aqui o Camarman, que a gente já se conhece já há algum tempo, e pronto, e vocês que aproveitam as suas férias também, que gostam. Pronto, eu lhe obrigadíssimo, e até à próxima, força, e não percam a tradição do Carnaval aqui na nossa Ilha Terceira, obrigado. Bem, e agora vamos falar aqui com a sobrinha de Tio Luís, que vem da onde? Da, do Chino, da Califórnia. Do Chino? O nosso canal já esteve no Chino, não sei se já lá, já viu. Já, já vi. O Fernando. O Fernando, viu o canal no Chino? Vi, vi. Não fui lá a fechar. Não falou para o canal? Não, eu não fui a fechar. Então agora vá falar para o canal. Então a senhora sobrinha aqui de Tio Luís, quer-me dizer que também é da Velha Nova? Nasci na Velha Nova, mas... Nasci na Velha Nova? É, mas vivo mais nas Lares, eu sou das Lares, é. Ok, e com quantos anos foi para lá? Um ano, não, foi pequenina. É que você é sua mãe? É, a mãe, minha irmã, ela está pesquendo. Não, eu gosto de caminhar a mim. Não, e tu a dizer isso, que estava a perguntar a ela, e disse, olha, vai, está a perguntar à mãe. É, eu fui pequenina para as Lares, um ano talvez. Um ano? É. E quando é que foi? Para a América com um ano? Não, eu fui para as Lares com um ano. E quando é que foi para a América? Eu fui para a América em 87. 87? E depois voltei em 99 e tornei a voltar em... Dali é 14 anos. Ok, mas já adaptou-se bem à vida da América? É, e adaptei-me também bem aqui. Ok. É. Então gostou de ir para a América? Não voltava para trás hoje? Quero voltar. Quero voltar para a América do Vejo? Quando, quando reformar, quando reformar e vou voltar, é. Para aqui. É, quero comprar uma casinha, ter as minhas galinhas. É isso que é que é. Ah, isto que é. Aqui, porque aqui é a América. Aqui é que é a América. Aqui é que é a América. Eu nunca vi um imigrante falar assim. É. Aqui é que é a América. Eu nunca vi um imigrante falar assim. Ah, é, 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 é uma espécie. As minhas ideias é voltar aqui, é. As galinhas arranjam? Ah, quero comprar. A casa que é mais difícil? Passo com pronto. Já pensou qual é a freguesia? Estou a trabalhar para isso. Eu gostava de ir aqui, Porto Martim ao Praia. Para ficar mais perto da festa? Do moar, do moar. Ok. Ali o lado dos biscoitos não gosta? Precisa de carro. Não gosto dos biscoitos. Também gosto. Tem lá umas casinhas à venda? Já vê? Não, ainda não fui aos biscoitos. Estou a experimentar. É, tem que passar para o... A senhora desculpa a brincadeira. Não. A senhora também foi com a mesma idade falar. Para a América, ainda fui para a América. Já tive? Já tive lá. Não, para as lágrimas, foi com seis meses. Então nunca esteve na América, senão de passeio? Já tive duas vezes, de passeio. Ia para lá? Não. Não gosto. Não gosto? Gosto muito da minha terceira. Mas diga, porquê que não gosta? Não gosto muito do movimento, muito... Corroia, muita Corroia. Gosto mais tarde. Gosto mais do sossego? Do sossego, sim. Ok. Só de visita. Ok. Então aproveitem vocês para mandar uma mensagem para lá. Para lá? Olha, muitos beijinhos para todos, para a minha família toda. E está feito. Está feito. E a senhora? A beijinha à minha filha, ao meu giro e aos meus nativos. Eu tenho saudades deles. Não, é dessa aí. Hoje estou para me enganar. Isto é aqui uma confusão danada. O senhor já foi à América também? Hoje é. E não ficava lá? Não. Também não? Mais um. A América é aqui, como a minha cunhada disse. Ah é? Aqui é que é a América. E porquê que diz isso? Porque aqui é que há festas todo o ano e lá a América é só para trabalhar. É só para trabalhar? É só para trabalhar. Só para trabalhar. Estou retirado. Retire? Retire. Ah. Sim, senhor. Agora estou... Está certinho, não é? Certinho, na falha. Ok. Então o senhor é natural das lajes? São Brás e estou casado nas lajes. Sou de São Brás e estou casado nas lajes. Ok. O senhor vai me dizer de quem é de São Brás? Que é para as pessoas saberem quem é o seu pai e a sua mãe? O meu pai é o Agostinho da Luz, que a gente conhece, e a Milhaques, Maria dos Milhaques. Ok. Sim, senhor. Quer mandar alguma mensagem para lá? Queres. Mas queres mandar também uma mensagem aqui para o canal? Diga, faz favor. Tu que andas muito contente, eu estou-me nervoso. E se eu digo isto uma vez, manda aqui um cumprimento ao canal da Ilha Trés. Muito obrigado. Ainda sabia que sou improvisado. Umas coisinhas, mas agora, de repente... Ficou nervoso. Fiquei. Mas para cantar bem, tem que ter um copo. Ah, e um copo? É o copo que eu digo. Está bem. O senhor... Cheio de França. O senhor, um dia que faça uma festa e que esteja inspirado, telefone para mim. Pronto. Que a gente grava essa cantoria. Não me vou esquecer. Eu arranjo violão. Pronto, eu dou o resto. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Ok, um abraço. A senhora da... E já nasceu a igreja a primeira vez? Um microfone para ele. Eu sou natural da Vila das Lás, da Ilha Terceira. E a senhora há quantos anos está emigrada? Há 46 anos. Em que lugar da Califórnia? Tracey. A senhora, por acaso, não é que conheço o senhor Luís Rocha que é todo bem fiquista? Diz-se que eu nem quero conhecê-lo. Ok, agora... Mensagem. Não, não. Eu quero mandar a igreja para os meus netos, Madison e o Browdy, e para a minha nora, e para o meu filho, para a minha filha, e para toda a família, para a minha irmã e meu irmão em Tracy, para toda a família e amigos. E estamos bem, estamos a gostar muito de estar aqui na terceira. Já disse o Browdy, ele que é o meu neto. Ele adora ver o canal. Oh, Browdy, está frio? E não digo o que é que eu costumo dizer, senão é feio. E eu, igualmente, quero mandar um abraço e dar rápidas melhoras ao meu amigo Tony Medeiros, da cidade de Tracey, que se recupera depressa. E um vez para os meus netos, para o Browdy, para a Madison, e para os meus filhos, noras, tudo, e o resto da família, um grande abraço. E eu aqui estou-me com o selão. Bem, e vamos-nos despedir aqui da praia, desta festa do imigrante, onde tivemos o Jamanel a ajudar aqui no programa, o Osvaldo. Portanto, o Osvaldo já está cansadinho também, já levou uma boa esfrega hoje, e vamos fechar aqui com esta magnífica luz da praia que estão a ver lá no fundo. E amanhã é o grande dia da festa aqui. Um abraço para vocês todos, e até o próximo programa. Beijo-te se não consigo este ano lá voltar.